Wendel Lúcio Souza Nunes, de 33 anos, foi preso no local de trabalho. De acordo com a polícia, a vítima reconheceu o acusado através de fotografias, mas o Wendel nega as acusações. Não devo, não tremo, entendeu? E estão aí botando injusto na cadeia, injustiça contra mim. José Carlos Oliveira foi esfaqueado na última segunda-feira, quando saía de casa para trabalhar nesta clínica, que fica embaixo da residência dele. O médico teria reagido ao assalto e entrou em luta corporal com o acusado. José Carlos segue internado em um hospital de Feira de Santana. O delegado que investiga o caso diz que o Wendel já tinha passagens pela polícia. Ele tem uma passagem por furto e por lesões corporais. O Wendel já foi decretado à prisão preventiva pela justiça aqui da comarca e ele está à disposição da justiça.